Um dia você vai pensar neleito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lagra e mais, muitas vezes chorei minhas magoais, só porque eu te amo demais. Oh, amor, dediquei a você minha vida interminhar. No meu sonho de amor fiz você a rainha, e você vem falando em separação. Oh, amor, antes que seja tarde o arrependimento. Eu não quero ouvir-me mil desculpas, lamento, porque tudo que eu fiz foi pra viver feliz. Um dia você vai pensar neleito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei um rio de lagra e mais, muitas vezes chorei minhas magoais, só porque eu te amo demais. Olha, amor, dediquei a você minha vida interminhar. Eu já derramei um rio de lagra. É mamãe. E você vem falando em separação, quando ele morre, antes de chegar a cảnhão e mais, o arrepentimento eu não quero ouvir meu desculpas, lamento porque tudo que eu fiz foi pra te ver feliz o arrepentimento